Música Putz, esse popó não gosta do meu pai Ui? Mano, você tá desenvolvendo toda uma treta aí, familiar O convidado do webbullying de hoje, cara É um cara que já é meu parceiro há uns bons dois anos, assim O pai dele é Galvão Bueno Estamos aqui com ele, o filho dele Um dos maiores youtubers Ele, Luca Bueno Está aqui, palmas pra ele, vai ser sensacional Esse webbullying Música Como é que é morar com o Galvão Bueno? Normal, pô Não é normal, não tem como normal Ficar narrando as paradas Margarina, não sei Quem é que sobe, amigo? Tá, parei É... Olha aqui o Galvãozinho, cara Aê Quem é que sobe, amigo? Galvão é muito foda, véi Bate Batei pra minha mãe, mano Batei a Ferrari Ai, puta que parada Como é que tá seu pai Galvão Você põe Galvão? Não, é que tipo, tem o celular brasileiro Olha que maravilhoso isso, é o Galvão, mano Falando com o filho Já tá no hotel? Já Qual as eu dormindo? Ok Não é assim que você fala Pai, que horas é você... Cagou pra mim Calma É o Gimidão? Não, vai ser maravilhoso Galvão na transmissão amanhã No meio da... Ai, ai No meio do ataque da Marta Eu consegui uma mensagem do Kleber Machado Oi, Galvão, tudo bem? Tô bebendo aqui com o Lucas Bebendo os vinhos da linha, bueno Eu tô com muita saudade de você, viu, meu amigo Eu tava pensando que a gente podia armar uma viagem pra Ibiza, né? Pra gente curtir um pouquinho lá em Ibiza A gente marca aquele churrasquinho pra, de fato, definir tudo E depois a gente vai pra Ibiza Esqueça esse negócio de Copa América Aí o Brasil não vai ganhar nada E a gente vai pro churrasco pegar a mulherada, tá bom? Minha mãe vai me matar, velho Caralho Esse cara é um dos melhores imitadores do Kleber Machado que tem Família Bueno Ai, caralho Caraca, que farra Muito tio, Galvão E eu trabalhando Pai, quero uma Ferrari Bati a sua Chega Brasil merece Sua mãe Peraí Bati a Ferrari Oi? Relaxa que compro outra YouTube tá dando dinheiro Escreve isso YouTube tá dando dinheiro Bateu só a lateral inteira Coisa de 35 mil dólares Ou seja, um almoço Ah, caralho Popó Popó é teu irmão É, meu irmão Tá doido? Vamos lá falar com o Popó Popó Fudeu Virei Uber Vai demorar pra você comprar uma, hein? Me deixa Meu corpo, minhas regras Eu quero uma Ferrari Puta, tive uma ideia Felipe Massa Você tem? Ah, maravilhoso Maravilhoso New Group Mamãe Felipe Massa E Galvão Me dá uma Ferrari Felipe Me dá uma Ferrari Popó KKKKKKK Sua mãe, mano Sua mãe cheia dos emojis Manda do leãozinho Ah não, velho É maravilhosa Tá maluco, é? Ele tá onde, Popó? Aqui São Paulo Vamos fazer um racha Eu contra você Te dou um pau Cusão O cara tá nervoso Entrevista glamour É, eu dei uma entrevista aí Hum, que bi... Ih, o Popó Bora As duas Na Faria Lima Com o Heitor Xavier Inventei uma rua Vamos? Se liga, moleque Moleque? Moleque é teu passado A partir de hoje Quero respeito nessa porra Fiz 18, quero respeito Vai fazer vlog Que piada Vai ficar atrás Dos caras velhos De 67 anos Que dirige A Fórmula Truck E corta esse cabelo Meu corpo Minhas regras Vou mandar o áudio Do Kleber Machado Pra ele Tô com o Klebão Cola aí Tamo bebaço Depois Vamos pegar Puta Eu e Kleber Machado Mauro Naves Tá chegando Imagina, mano Eu saio esse rolê Os caras vão pegar Puta com o Mauro Naves Vamos andar praias Olha que caguetinha O irmão É? Bichinha Vira homem, popó Palhaço Lamentável Você paga? O que? O que? A puta? Não Meu pai que paga Tá doido? Acho que tá Gente E Réveillon, hein? Acho o Mônaco caído Vamos pra Sidneyzinho Fechar um castelo O que acham? Isso é muito legal Isso é muito legal O que que você tem de youtuber? Felipe Neto? Esses caras tem? Não Não, puta bosta Isso mesmo Manda pro Muca Ele deve tá nas baladas Muca? Muca tá acordado? Deve tá Não, mano Infelizmente ainda vou estenholando Chega em dezembro Muca Tô desde dezembro aqui Vamos sair Ele não vai ter o Neymar Não Mano, se tivesse, velho Eu ia começar com o Iaí Fake Meu pai que paga Tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom? Me pega aqui Caralho O Pão não é casado não, né? É? Puta Não, ele deve saber que é zoeiro Não é possível Não é possível, velho Mano, agora deu uma puta bosta Sabe? Porque tem aquele lance Que pode ser zoeiro Ou pode não ser também E aí tem o anjo e o diabo Na minha cabeça Que fala Faz isso ou não faz isso É a família Bueno Não, faz o caralho Não é teu cu que tá na reta Faz Faz aí, zoa Me pega aqui, mano Manda o sticker do anão velho Não, não é esse Manda errado Eu sou burro Anão velho É Abalei seu frágil mundinho Muito bom esse daí Toque no fofão Tá, beleza Onde você tá Boa Vamos na casa de todo mundo Imagina 600 pessoas Fala aí Pô, pô Ele com a rola na mão Porra Achei que era puteiro Que papo de castelo, Luca Bebeu? Bebi Um belo bueno Safra 2001 Quem é que sooobe, amigo Meu pau Tô zoando Mentira, mentira Não fiz, não fiz Galvãozão, tamo junto É nóis Escusa Você tem algum Filho de jogador? Tenho, Tulinho Filho do Tulio Maravilha Eu não falo que ele faz tempo É filho do Tulio? É Caralho, mano Acho que não é do Tulio não Ele sabe disso Tem nada a ver com o Tulio O cara é chinês Que chinês? Tulinho Ih, Popó mandou um sticker Ai, caralho Vai vir rolar Vai vir rolar É esse o sticker Ele fica rodando Essa é E o Luca Caralho Ah, que amor Bloqueei Você tá puto E bloqueou o Luca Pronto Tulinho Fala, mano Seguinte Fechei balada Com o filho do Dinei Filho do Edilson E filho do Edmundo Vai ser A Baby Suruba 2019 Só com filho de boleiro Filho do Richard Só não existe Filho do Romário Ele não conhece Vamos Só filho Vamos, caralho Onde? Quando? É muito bom O cara tá armando uma suruba Com os filhos dos jogadores E o cara fala Vamos Que legal Na casa Da filha Da Núbia de Oliveira Vai também A filha Da Monique Evans É a nova geração De zoeira E vai também A filha Da Gretchen Que virou filho Outra pessoa que vai Oscar Filho Cê é louco Mano, é o Túlio Tô doido Querendo uma anã Será que vai aparecer? Mano, olha o fetiche Do filho do Túlio O filho do Túlio Tentei pegar no Carnaval E não achei Agora eu quero saber O que tem no áudio Eu tô muito querendo saber O que tem nesse áudio Aqui foi Mano, mas explica Filha da Pú Que londança Que você tá fazendo Garotão Mano, mas explica Esse trem direito aí Cantou a internet Essa parada Explica direito aí Manda um áudio Resumidamente De tudo aí Se liga, Popó Popó Bora sair com o Tulinho Vai ter anão Se liga Pica voadora Mano, olha as famílias O Tulinho Posso ir aí Com o Popó Vai eu Ele E uma Ferrari Quem é Tulinho? Anão no seu rabo Quem é Tulinho? Anão no seu rabo Ah, não Putz, Popó não gosta do meu pai Ui? Mas cola aí Mano, você tá desenvolvendo Toda uma treta aí Familiar Vamos resolver essa porra Então Tulinho E Popó Vamos fazer essa porra Se resolvam Mano Tá aí Popó Tá aí o Tulinho Tulinho Tá aí o Popó Se ajudem Foda-se Ei, todo mundo viu Agora eles vão se resolver Ah, eu quero saber o que eles vão falar Tá bom, vamos criar outro grupo então Popó Tulinho E aí, se resolveram? Exatamente Se resolveram? E aí Deu certo? Já estão amigos? Vamos pra balada? Vamos pra balada? Deu sim Senhoras e senhores Eu resolvi Somos Friends agora Partiu Partiu anão Senhoras e senhores Sensacional Vou terminar aqui Senão vai dar mais merda